Sim, Rodrigo, é provável que a autoestima do homem português sofra um grande aval depois da divulgação deste estudo. Vamos por isso tentar perceber como é que os homens estão a reagir e qual é a opinião das mulheres acerca deste assunto. O Instituto Europeu de Anatomia Genética divulgou um estudo esta tarde a propósito do tamanho do órgão genital masculino nos diferentes países europeus e Portugal ficou em último lugar neste ranking, com apenas 11,7 cm em ereção. Fica decepcionada com esta classificação. Portugal ficou em último lugar. Se eu fico decepcionada, não, eu já esperava, mas não sabia que Portugal era dos países que tinha mais pequeno. Os pequeninos é que trabalham bem, eu sou pequenino e trabalho bem. Você vê quanto é que mede? 1,50 m. De pênis ou de altura? Não, o pênis é 35 cm. 35? 25. Fogo. Homem pequeno, piscinante. O Instituto Europeu de Anatomia e Genética fez um estudo a propósito do tamanho do órgão sexual masculino nos diferentes países europeus e Portugal ficou em último lugar. Fica decepcionado? Não, eu acho que não. Cada qual sabe do seu. Portugal ficou em último lugar. Isto vai afetar um bocado a imagem do homem em português, não vai? Não, não afeta nada. Então nós também somos pequeninos. Acha que é uma questão de proporção? Sei lá, eu acho que sim. Se nós somos pequeninos também não podemos ter as coisas muito grandes. Ai não, o do meu é grande, o do meu homem é grande, agora se em geral é pequenino não sei. Está satisfeita com a bazuca do seu marido? Estou sim senhora. Deu-me dois filhos lindos, espetaculares, estou sim senhora. Como é que se chama o seu marido? Paulo. E está lá em cima nas castanhas. E o Paulinho do Paulo, como é que o descreve? É bonito, é jeitozinho, é trabalhadora. Se tivesse que o descrever metaforicamente, seria mais um carapau ou um robalo? Eu não sei, mas um carapauzito. Carapauzito? É um carapauzito, é. Acha que isto vai ser uma machadada no orgulho português? Sim, naturalmente, naturalmente vai, porque os homens são capazes de sentirem um bocadinho inferiorizados, não é? Depois de andar afetado, vai ficar agora afetado. Por contrário, quando se diz mal de alguma coisa, são pessoas que têm inveja, têm complexo de inferioridade, onde é que está a dúvida? Quando ele é curto, pôs-se um bocado de madeira, é que fica logo bom. Madeira aonde? Um pênis, pôs-se uma madeira no pênis para o enderectário, para fazer mais comprido. Eu acho que o tamanho não influencia, conta o de saber trabalhar. Por exemplo? Por exemplo, há outras maneiras de se chegar aonde se quer chegar, sem precisar ter tamanho. Pode ser mais explícita? Não. O problema não é o tamanho, mas sim a maneira como se faz as coisas. E quem não tem tamanho, tem que ter língua e dedos. Pá, a partir daí... Língua e dedos, é o seu segredo? Exatamente, é o segredo. O órgão de uma mulher, normalmente, em situação normal, são 8 centímetros, 11,7, chega perfeitamente. Acha que conseguimos superar esta notícia? Claro, claro. É como o déficit. Às vezes, quanto mais pequeno, melhor. Seria capaz de se apaixonar por um homem com micropénis, por exemplo? Não sei, depende. Não faço ideia. Mas se eu gostasse dele, eu acho que isso que não ia afetar nada. Mesmo que tivesse que usar uma lupa para ver o... Meu Deus do céu, não, não tem nada. As pessoas têm que ter a fome conforme a fartura. Não creio que teremos que ficar tristes. O que acha que é importante, então? O desempenho. Eu acho que temos homens capazes em Portugal, portanto... O que eu ouço dizer, ao fim e ao cabo, é que os portugueses, nesse aspecto, até são um dos homens mais... Trabalhadores. Tartíssimos da Europa, potentes, potentes. É o que dizem, não sei. Dizem-lhes as estrangeiras e etc. O senhor vai ao Algarve e vê que não vê por lá o homem de estrangeiro. São as mulheres estrangeiras atrás dos nossos rapazes. Exatamente. Acha que isto pode afetar o turismo, tendo em conta que estas mulheres vêm à procura da diversão? E vão divertir-se na mesma e elas não estão desapontadas. Bom, quero experimentar para ver se há provas nove. Prova dos nove ou dos vinte, o que elas quiserem. Em primeiro lugar deste ranking ficou a Noruega com 16,3 centímetros. Fiquei com mais vontade de visitar este país? Não. Acho que seria demais para mim, com certeza. Dei-me a guarda? Acho que sim. Acho que não iria gostar. Noruega não, lá para cima não. Está muito frio. Está muito frio. Até acho que a pilinha deve encolher. Portanto, os homens devem ter. Quando se verem para o nosso país, devem ter um piloto deste tamanho. Fica com a inveja dos noruegueses? Nada, nada. Tenho pena das mulheres norueguesas. Quero deixar uma mensagem de apoio aos milhares de homens portugueses que neste momento provavelmente estão bastante afetados com este estudo. Ah, que interesse a serem felizes. O resto não conta. Felizes com uma salsichinha daquele tamanho? Ah, não interessa. Isso não interessa. Ai, você é um ponto. Está bem conservado. Estou bem conservado, mas olha que foi a trabalhar. Trabalhar mesmo no duro. E o seu Zezinho também? Ainda dá conta do rocado. Ainda dá conta do rocado. Aos 90 anos? Já mal, não é como era antigamente. Mas ainda dá. Sou maroto. Ou a ser riso, ou a ser riso, ou a ser riso, ou a ser riso. Tenho um tutorial que não quero saber. Tem alguma dica prática já agora que quero deixar? Vapá, faça um bom preliminar. Quero deixar alguma dica aos homens portugueses que se sentem certamente muito afetados com esta notícia. É que eles não devam se sentir inferior aos outros. Às vezes a pessoa é grande e não é grande coisa. Eu sou de uma geração que a gente tem ditados que vêm sempre a propósito. Depois da luz apagada, seja o que Deus quiser.